Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E se você não é inscrito no meu canal, vá lá no youtube.com.br E inscreva-se, e também se você não curtiu minha página, vá lá no facebook.com.br E dê um curtir lá na minha página, assim você fica ciente Sobre os últimos vídeos e as últimas postagens que eu tenho feito aí Durante o mês ou durante a semana Pra você que já é inscrito no canal, já é um assinante Dê um curtir, dê um like e compartilha esse vídeo aqui que ajuda muito aí na divulgação, certo? Bom galera, vocês já devem ter olhado aí no título do vídeo, né? Onde estarei falando aí sobre o Pokémon GO, o que atualizou na versão 0.36 para Android E na versão 1.7 para iOS Vou deixar linkado aí também na descrição do vídeo Da onde que vem a notícia lá diretamente do blog da Niantic, do site da Niantic Bom galera, foi finalmente implementado aí a parte do amigo Pokémon, né? Que a gente já tinha falado num outro vídeo passado Onde você poderá adicionar um Pokémon pra ganhar Candies enquanto ele estiver ali no seu pé Lembram que no desenho do Pokémon West andava com o Pikachu fora da Pokébola? Então, isso tá acontecendo em Pokémon GO Porque eles resolveram colocar Já que você não consegue encontrar muito E é um jeito de você tá farmando ali Candies Pra você tá upando aquele Pokémon Às vezes você só achou um Snorlax Geralmente aqui onde eu tenho caçado Pokémon Snorlax tá bem difícil De achar pra até evoluir e upar o CP dele Já que o Pokémon GO virou um jogo de farm, certo? Também foi colocado aí Para os Pokémon pequenos, tá? Eles deram uma melhorada na tela, no screen Quando o Pokémon é muito pequeno Sei lá, por exemplo, o Pokémon pequeno ali seria o Odish A altura dele fica um pouco ruim Também eles arrumaram a animação quando o Pokémon choca o ovo Eles arrumaram ali porque antes de você chocar o ovo Aparecia o ovo na tua tela Você não via o ovo quebrando De repente dava uma luz lá e já tinha o Pokémon na tua tela Então eles tentaram arrumar isso, certo? Também foi dado uma melhoria na performance Tanto na parte de conexão de rede, tá? Quanto na parte de distância também Dos seus dispositivos Pra atualizar ali Então é pra ter menos problemas Com a questão de você estar jogando online É pra ficar o jogo mais fluido Atualizar mais rapidamente, certo? E também foi implementado o suporte ao Pokémon Go Plus Certo? E alguns textos foram consertados as traduções Então sendo assim Isso foi o que atualizou na versão 0.37 Eles também informam que eles vão continuar focando Em eliminar aí as contas que estão com o bot E também o pessoal que fez root e jaybreak Acho que é assim que fala, jaybroken Sei lá Tá? Porque eles querem que o pessoal jogue Sem essas maracutaia todas, né? Ou seja, se você tá usando o bot e brincando Ou usando alguma ferramenta de terceiro Eles vão continuar dando banho à galera Além, é claro, daquele pessoal que já parou de jogar Que já desistiu por livre e espontânea vontade Então essas aí são as atualizações Assim que tiver disponível no meu caso aqui Infelizmente ainda não liberou Na Google Play na hora que eu tava fazendo esse vídeo Mas talvez daqui duas ou três horas Ou dois dias Esteja já liberado E eu posso tá aí colocando meu Pokémon Amigo aí Fora da Pokébola Adicionando ele Para simplesmente Eu não ter Que ficar farmando Kendis, certo? Mas pra você que já parou de jogar Então tanto faz Paciência O jogo segue aí Pra quem continua E é isso Beleza? Então se você tiver algum Alguma Dúvida Posta aí nos comentários Dicas, temas e sugestões Se você gostou do vídeo Você curte Você compartilha Posta aí nos comentários também Se você tiver Críticas, dúvidas e sugestões Ou lá no meu perfil Lá no facebook.com.br Você pode postar ali No próprio comentário Você escreve o comentário E fala Ah Guadu Preciso disso Preciso daquilo E etc Que assim que for possível Se eu souber responder E se você ainda não procurou No Google Eu conseguiria Te dar uma resposta Correta Certo? Então é isso Até o próximo vídeo Galera